Fala bambuzeiras, eu me chamo Carolina, sou aqui do canal da Bambu Rosa e hoje vamos aprender a fazer essa bolsa infantil aqui no formato de gatinho. E eu vou mostrar todos os detalhes pra vocês, tá bom? De como faz essa bolsa. Então, pega a sua agulha e vem aprender comigo. Para confeccionar a nossa bolsa de gatinho, a gente vai precisar de dois tons de fio de malha. Eu utilizei essa estampada e essa lisa no tom rosa. A agulha no tamanho 8 e a outra agulha de crochê no tamanho 4 milímetros. Não sei se dá pra ver aqui direitinho. Agora dá pra ver, ó. 4 milímetros. E a gente vai precisar também de uma tesoura. E nós vamos precisar de uma cola de silicone. Então, é praticamente só isso os materiais que vamos necessitar. O primeiro passo é fazer o círculo mágico. Então, a gente envolve aqui a linha do novelo em três dedos. Pega a agulha, eu passo aqui por baixo, ó, dos três dedos. E puxo pra frente aqui, formando um ponto baixo. Só que a gente vai precisar fazer ponto alto. Então, eu dou mais uma laçada. E aqui a gente tem nosso primeiro ponto alto. Agora, eu vou fazer mais 11 pontos altos dentro do círculo mágico. A gente vai precisar aí no total de 12, tá bom? Então, eu vou dar continuidade aqui, ó. Fazendo 12 pontos altos no total dentro do círculo mágico. Finalizei aqui os 12 pontos altos. E agora, eu vou fechar aqui o nosso círculo mágico. Gente, pode puxar bem pra não ficar com esse furinho no meio. Olha, fica bem fechadinho. Fica desta maneira. E agora, eu vou fazer o fechamento aqui com vocês. Então, eu pego minha agulha e insiro aqui no primeiro pontinho de trás pra frente. Pego a laçada aqui e puxo lá pra trás. Desta maneira. E agora, gente, a gente vai aproveitar e ir escondendo esse fiozinho aqui que ficou lá do círculo mágico. Conforme a gente for fazer nessa próxima carreira. Então, a gente passa ele por aqui. E agora, eu vou inserir a minha agulha. E vou puxar aqui a linha do novelo. Pra frente, ó. Eu coloco lá atrás. E dou mais um pontinho aqui, que vai ser o nosso primeiro ponto alto dessa segunda carreira. E nessa segunda carreira, a gente vai fazer ela toda com aumento. Então, vai ser dois pontos altos por cada ponto de base, tá bom? Então, aqui eu fiz o segundo. Aí, eu vou fazer mais um aqui pra mostrar pra vocês, ó. Dou a laçadinha. Puxo. Fazendo aqui mais um ponto alto. Vou fazer mais um ponto alto. No mesmo ponto de base. E assim, gente, eu vou fazer por toda essa carreira, tá bom? Eu vou terminar e já volto pra mostrar pra vocês novamente como que faz o fechamento. E vou seguindo aqui, ó. Fazendo dois pontos altos por cada ponto de base. Finalizei aqui a segunda carreira. Vou fazer o fechamento novamente, ó. Eu insiro a agulha aqui atrás. No primeiro pontinho. Vou puxar. Aqui, ó. Tá vendo? Só mostrar pra vocês a diferença aqui nesse primeiro pontinho. Vou puxar lá pra trás. Tá? A laçadinha, ó. E vou inserir aqui no mesmo lugar. Puxando a linha do novelo pra frente. Coloca de trás, que eu tinha puxado dentro. E faço um ponto baixo e mais uma correntinha, que vai ser um ponto alto. E aqui, no mesmo lugar, eu vou fazer mais um ponto alto. Que vai ser o seguinte agora, gente. Vai ser um ponto alto e um ponto de aumento. Então, aqui eu fiz um aumento. E agora, eu vou fazer um ponto sozinho. Tá vendo, ó? Um aumento e um ponto sozinho. E agora, eu sigo fazendo. Vou fazer mais uma vez aqui pra vocês. Um aumento. Aqui, ó. Dois pontos altos no mesmo ponto de base. E agora, um ponto sozinho. Tá bom? Ó, mais uma vez, vou mostrar pra vocês. Um ponto sozinho. E assim, gente, eu vou fazer essa terceira carreira. Vou seguir fazendo aqui. E já volto pra mostrar pra vocês. Finalizei aqui a terceira carreira. E agora, gente, a gente vai fazer o fechamento. E já vamos iniciar fazendo a primeira orelhinha aqui do nosso gatinho. Então, o processo é o mesmo. Aqui, ó. Insiro a agulha de trás pra frente. Puxo lá pra trás. Insiro minha agulha aqui. Puxo a linha do novelo. Aí, aquele que eu puxei lá pra trás. Eu coloco aqui na agulha e puxo a linha do novelo fazendo um ponto baixo. Nessa primeira, a gente vai fazer um aumento com ponto baixo. Aqui, fiz um, dois pontos baixos. Agora, aqui no segundo, a gente vai fazer um aumento com ponto alto. Então, eu fiz um, dois pontos altos na mesma, mesmo ponto de base, tá bom? E vou fazer aqui uma correntinha. E no próximo, eu vou fazer um aumento novamente com ponto baixo. Fazendo dois pontos baixos pro ponto de base. A gente já tem a nossa primeira orelhinha. Agora, eu sigo fazendo ponto baixíssimos. Eu faço aqui cinco pontos baixíssimos. Então, um, dois, três, quatro, cinco pontos baixíssimos. E agora, a gente vai começar a subir a segunda orelhinha. Então, a gente vem aqui no próximo e faz um ponto baixo. E no mesmo ponto de base, eu faço o outro. Então, o primeiro aumento de ponto baixo. Agora, a gente vai passar aqui para o segundo, que vai ser um aumento com o ponto alto. A gente segue da mesma forma que a gente fez a outra orelhinha, tá? Aí, agora, a gente faz um ponto baixo, um ponto correntinha, aliás. A gente faz uma correntinha. E finaliza aqui a nossa outra orelhinha com dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Aqui, finalizamos a nossa segunda orelhinha. E agora, gente, eu sigo fazendo ponto baixíssimo sobre todo o restante aqui do nosso trabalho, tá vendo? Vou fazer ponto baixíssimo igual tá aqui em cima e aqui embaixo, ó. Então, eu vou finalizar aqui, eu vou seguindo fazendo pontos baixíssimos. E já volto para mostrar para vocês como que a gente finaliza aqui o nosso trabalho da primeira parte da nossa bolsa de gatinho. Aí, é uma ótima ideia para dar de presente no dia das crianças. Antes de finalizar, eu voltei aqui o vídeo um pouquinho para mostrar para vocês como que eu fiz o arremate aqui daquela linha lá do círculo mágico. E aproveito para pedir para vocês não esquecerem de deixar um like no vídeo e seguir o canal. E é muito importante que vocês também acionem o sininho para quando eu soltar novos vídeos aparecer aqui para vocês. Vocês viram? Eu utilizei aqui a cola de silicone para arrematar o fio. E agora, eu vou dar continuidade aí no vídeo mostrando para vocês como que a gente finaliza ali a nossa gatinha, a nossa peça de crochê. Então, agora, gente, eu vou puxar aqui, ó, finalizei os pontos baixíssimos em todo o entorno do nosso trabalho. Eu vou puxar aqui mais ou menos uns quatro dedos, vou cortar para a gente fazer aqui o acabamento. Então, eu pego minha agulha menor, a de quatro milímetros, insiro minha agulha aqui, ó, dentro do primeiro pontinho aqui da orelhinha, vendo? E passo por aqui por baixo. E agora, o mesmo lugar que veio essa linha, eu vou puxar, é, inserindo minha agulha lá de trás para frente, ó. Aqui eu procuro direitinho o lugar, ó. Tá vendo? Agora tá certinho, ó. Tá vendo? O mesmo lugar que a linha foi, eu vou puxar ela lá para trás. E aqui, gente, a gente já pode esconder essa linha lá atrás e utilizar a cola de silicone para segurar também, tá? Todos os arremates que eu faço, eu sempre utilizo a cola de silicone. Então, eu vou arrematar aqui e já volto. Já arrematei aqui. Agora, a gente vai fazer a lateral. Olha, eu já tinha feito essa outra parte. Então, a gente precisa fazer agora essa lateral e eu vou mostrar para vocês. A gente vai pegar a outra linha de malha, peguei esse tom mais clarinho aqui, aonde eu vou mostrar para vocês como que faz. Então, gente, ó, estou com a minha peça já aqui, peguei a linha. O que que eu vou fazer? Eu vou inserir no meio ponto de trás e pegar aquele pontinho que fica atrás, para ir dando estrutura aqui para a nossa lateral. Então, eu venho, puxo com a linha do novelo e faço o ponto baixo. Eu vou filmar bem de pertinho para vocês verem aonde que eu estou inserindo a agulha. E lembre-se, sempre vai escondendo ali aquela linha que fica sobrando lá atrás, ó. Tá vendo? Assiro um, insiro nesse outro aqui de trás. E puxo a linha do novelo, escondendo a outra linha embaixo, ó. E assim, gente, a gente vai fazendo por todo o trabalho. Não se esqueça de, no arremate, colocar cola de silicone para a peça não soltar. E olha, presta bem atenção aqui onde eu estou inserindo a agulha, tá, gente? Ó, insiro aqui nenhuma e puxo lá atrás, ó. Vou fazer mais um aqui para mostrar para vocês, ó. E aqui, ó, nessa altura, a gente já pode colocar cola de silicone. A gente põe uma gotinha de cola de silicone. E pode dar andamento fazendo com os pontos baixos. Eu vou finalizar, gente, aqui e volto para mostrar aqui como que a gente faz o arremate no final. Finalizei aqui, gente. Agora, eu vou puxar a minha linha aqui do novelo. Puxar um pouco aí, uns quatro dedos também. E agora, é só esconder essa linha aqui atrás, tá bom? A gente pega a agulha aqui de número cinco. E esconde ela aqui atrás. Quando finalizar, também passa a cola de silicone. Agora, gente, isso é super importante que eu vou fazer. A gente vira aqui na parte de trás e deixa a peça totalmente retinha. A gente ajeita ela, inclusive as laterais, tá? A gente deixa ela bem ajeitadinha. E a gente vai começar a virar aqui a lateral bem retinha. Para a bolsa ficar bem estruturada e bem retinha, desta maneira. Olha como fica a lateral bem estruturada. Aí, agora, a gente vai unificar essas duas partes. Ó, a gente vai costurar aqui tudinho com a própria agulha de crochê. Então, gente, ó, eu unifico aqui ponto com ponto. Coloco no meio de cada ponto aqui. Eu usei até essa agulha menor, tá? Para ficar mais fácil. Ó, no primeiro eu pego por cima e pego outro por cima também, sempre no meio do ponto. Ó, puxo aqui pra cima a linha. Desta maneira. E vou fazer a mesma coisa e sempre, gente, escondendo aqui esse fio de trás, tá bom? E depois a gente arremata também com colando aí com cola de silicone. Então, insiro aqui, ó, puxo. Parece ser complicado, mas não é, tá, gente? Vocês fazendo, vocês vão ver como é fácil. É como se vocês estivessem fazendo vários pontos baixíssimos. Porém, tem que ir pegando essas abinhas aqui dos pontos, é, o meio do ponto. Pra ela ir ficando juntinha aqui, pra unir as duas partes. Ó, tá vendo? Vai ficando como se fosse pontos baixíssimos. Porque são pontos baixíssimos, né? Então, aqui, ó, a gente vai, novamente, puxa a linha do novelo pra frente e faz um ponto baixíssimo. Então, insiro no primeiro, insiro lá atrás no segundo, puxo pra frente. Ó, a linha escapou aqui, deixa eu arrumar. Aqui, ó, puxo pra frente. Fazendo outro ponto baixíssimo. E, gente, nessa altura aqui, a gente já pode vir aqui, ó, virar a peça aqui atrás. E passar a cola de silicone. Vou finalizar aqui o arremate. E já volto mostrando como ficou a unificação da bolsa. Finalizei, gente, aqui. Então, agora é só eu puxar. Olha como que ficou bonitinha a nossa lateral. Então, agora é só eu puxar aqui e cortar, tá? Puxo um pouquinho. Corto. E é o mesmo processo, esconder essa linha lá por dentro, tá bom? Antes de mostrar o resultado da nossa bolsa de gatinho, a gente vai fazer um laço que a gente vai colocar também na bolsa. Então, a gente começa aqui com o anel mágico fazendo dois pontinhos de correntinha, ó. Um. Dois. E agora, a gente faz um ponto alto. A gente vai fazer mais um ponto alto. Aqui, totalizando três pontos altos. E agora, a gente vai fazer uma correntinha, duas correntinhas e prender lá no círculo mágico. Vamos fazer novamente... As correntinhas, ó. Uma, duas. E vamos prender lá embaixo, fazendo mais um ponto alto e mais um ponto alto. Vou fazer agora mais uma correntinha, prender lá embaixo, totalizando quatro pontos altos. Olha, já dá até pra ver o formato de lacinho, gente. Olha que graça. Eu vou fechar aqui o círculo mágico. Te puxo aqui, gente, aproximadamente uns 27 centímetros de linha, tá? Deixa eu só medir aqui pra confirmar. Deixa eu cortar e eu vou medir pra confirmar pra vocês a quantidade de linha aqui que a gente tem que deixar. Deixa eu pegar aqui a nossa trena. Então, ó, isso mesmo, 27 centímetros, gente. A gente deixa aqui 27 centímetros de linha. Pode fechar um pouquinho o anel mágico. E não se esqueça de passar essa linha aqui de 27 centímetros lá pra trás, tá? A gente passa lá pra trás. Fecha aqui o círculo mágico. Pode puxar bem. E agora, é a parte que a gente vai fazer o meio do nosso lacinho. Então, é só a gente envolver a linha sobre ele, tá bom? Tô dando uma ajeitadinha. Ó, a gente pega essa linha aqui, ó. E envolve aqui no meio. Aí, gente, fica a critério de vocês. Se vocês querem passar três vezes, quatro. Eu acho que quanto mais passar aqui, fica mais bonitinho o meio do nosso lacinho. Então, ó. Passei aqui quatro vezes. Tô indo pra quinta vez. Se eu preciso dar mais uma. Vou passar mais uma. Eu acho que aqui do lado direito tá precisando encher mais de linha, tá vendo? Aí, vocês vão vendo. Ó, que bonitinho que ficou. E agora, a gente prende lá atrás, tá? Como que eu faço? Eu pego a agulha e pego essa linha aqui, lá do círculo mágico. Passa aqui por baixo. E a gente dá um nozinho, tá? Ó, dei um nozinho. E aqui, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar a agulha de crochê novamente. E vamos passar aqui por baixo pra deixar de uma maneira que a gente consiga... Amarrar lá na nossa bolsa, tá vendo, ó? Agora, é só amarrar lá na bolsa, no lugar que a gente quiser. E bora ver o resultado da nossa bolsa? E nossa bolsa ficou assim, gente. Eu vou colocar aqui o lacinho pra vocês verem como que eu coloco. Gente, olha que graça. Que lindo que fica. Não tenha uma criança que não vai gostar. Super legal agora pro dia das crianças. E também dá pra vender. Dá pra dar de presente, dá pra vender. Então, gente, é muito legal. Se você tem uma menininha aí na sua casa, dá pra você fazer e dá pra ela. Olha que show de bola. Dá pros netinhos, pros filhos, pra sobrinha. Olha que show de bola. Então, é só amarrar aqui atrás. Tá vendo? Olha, amarrei. E é isso, gente. É só cortar, esconder esses fios. E olha que graça. Eu vou colocar aqui a alça e vou mostrar pra vocês como que ficou o final da nossa bolsa. Coloquei aqui uma alça de crochê e um botão de imã, gente. Olha que graça ideal aí de que pra criança de seis a dez anos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E lá no canal também tem a mini, uma bolsa de mini pra criança. Fica a dica aí pra vocês.